Gente, tudo bom? Então, voltou. Gente, tudo bom? Gente, nossa, eu trabalhei muito esse final de semana. Tava assim, sexta, sábado e domingo. Cada dia uma coisa diferente. Sexta-feira foi com um grupo de salsa. Aí, no sábado, foi com o meu tocando trombone e violão, bossa nova. E ontem foi com o meu quinteto de metais, Opus 5. Foi muito legal o concerto. Eu vou colocar uns trechos aqui, que eu gravei tudo isso. E, aos poucos, eu vou colocando aqui. Olá, sneaker! E aí é isso. E aí, nossa, gente, tô tão cansada. Que nem depois do concurso lá que eu fiz da Dinamarca, eu não sentia a musculatura tão cansada. Então, hoje eu vou fazer um... Eu já aqueci, eu já estudei hoje. Mas eu vou fazer uns exercícios bem tranquilos, de flexibilidade, bem lento, assim. Tudo mesopiano. Que é pra quando você já sente a boca cansada, mas mesmo assim você precisa estudar. Então, esse exercício que eu vou passar agora é bom. Pra esses dias aí. Quando você tá no bico do corvo. Como dizem lá em São Carlos. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. E aí 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 Oi, minha linda! Tudo bom, Eli? A 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 linda! Tudo bom, Eli? Oi, pessoal! Oi, Rosi! Oi, Tayan! Elodie! Cucu! Salve, Elodie! Joel! Oi! E aí, legal, gente! Eu faço um exercício bem levinho, bastante exercício de flexibilidade e exercício com nota longa indo para o registro grave. Vou começar a fazer um exercício bem levinho. A partir desse bemol grave, vamos tentar descer, mas o máximo que a gente conseguir, tá bom? Não, perdão, perdão, perdão. Começando de um si bemol médio, mas aí desce, si bemol decrescente. Eu faço um exercício bem levinho. Eu faço um exercício bem levinho. E aí, psychology? Eu faço um exercício bem levinho. E aí, eu faço um exercício bem levinho. HUM 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 Amém. Para pra dar um oi aqui. Eu vi que meu primo chegou, Márcio. Tudo bom, primo? Dirlei. Oi. Gente, se não tá certo, viu? Me falem. Como eu pronuncio o nome de vocês. Oi, Paulo. Elson. Oi, Matheus. Beleza, gente? Ai, Matheus. Referência. Oh, meu querido. Gratidão. E, gente, mandem suas perguntas, viu? Se vocês têm dúvida de alguma coisa do que eu falo aqui. Ou de curiosidade da minha rotina. Isso pode até virar um vídeo lá no canal. No meu canal do YouTube, Aline de Alcântara. Tá bom? E também, se vocês quiserem exercícios específicos para alguma dificuldade que vocês estão tendo, me inscrevam por aqui, tá bom? No inbox aqui do Instagram. Oi, Zá. Olá. Então, vamos lá. Pera aí. Agora é só o maior. Boa aí. Boa aí. Boa aí. Boa aí. Boa. A CIDADE NO BRASIL 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 Esses exercícios que eu fiz hoje é bem pra isso mesmo. Tem uma expressão pra isso que chama... Eu não lembro agora. Vou pesquisar e vou falar pra vocês na próxima live. Que é isso mesmo, de relaxar. Quando você tem também uma rotina, quando você estudou muito, você tá muito cansado também, esse exercício que eu fiz agora, no final, ele serve pra relaxar mesmo. Tá bom? E também, quando você começa o dia já e você sente que já tá cansado ou cansada, então, você faz uns exercícios assim, vê o que vocês acham e me deixem aqui nos comentários pra dizer se vocês sentem que ajuda, que não cansa tanto. É um aquecimento mais relax, que é funcional, não é tão rápido, como eu falei nas outras lives, eu não curto aquecer muito tempo, no máximo uma meia hora, e aí já começo a estudar o que eu tenho que estudar, ou antes dos concertos também, eu tento tocar no máximo 20 minutos a meia hora. E aqui a proposta é essa, toda segunda e quinta-feira, passar 15 minutos com vocês, às vezes passo mais tempo, quando tem mais perguntas, e aí o pessoal vai tirando dúvidas, eu vou mostrando mais exercícios, mas hoje eu tenho que sair rapidinho, tenho que fazer um monte de coisa, tenho que responder um monte de e-mail, então hoje, infelizmente, eu tenho que finalizar mais rápido, tá bom? Mas quinta-feira eu vou tentar ficar aqui mais tempo, se vocês tiverem questões, me falem, aí eu já respondo na próxima live, na quinta-feira, ou se de repente for alguma pergunta que demanda mais tempo, eu faço um vídeo e coloco lá no YouTube, depois mando o link pra vocês, tá bom? E é isso, galera. Ó, um beijo enorme, gratidão imensa pela companhia de vocês, tá bom? E a gente continua se vendo por aqui, tá? Uma boa semana, bons estudos, e até já já. Tchau, tchau. Tchau, tchau.